Música Oi galerinha do Projeto Mundo Loto Paraíso, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia de Pedagogia E agora chegando no mês de setembro Vamos comemorar a primavera E hoje a nossa aula vai ser Um poeminha da Cecília Meirelles A Flor Amarela Vamos ler? A Flor Amarela Olha a janela da vela arabella Que flor é aquela que a abela molha? É uma flor amarela É um poema da Cecília Meirelles, tá? Agora vocês, galera aí da casa de vocês Tirem uma foto pra mim De alguma flor que vocês tenham aí na casa de vocês Ou até mesmo perto E mandem aqui pro projeto, tá bom? Beijão, tchau, tchau E até o próximo vídeo